Vamos fazer guerra contra a violência no futebol Paz no Futebol Clube Bandeira branca, camisa multicolor Só joga fera e a torcida é a maior Bandeira branca, camisa multicolor Só joga fera e a torcida é a maior Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz, paz no futebol Põe pra escanteio a vontade de brigar De brida a vaca na intenção de revidar Põe pra escanteio a vontade de brigar De brida a vaca na intenção de revidar Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz, paz no futebol Chuta somente a bola pra fazer golaço Soco no ar, comemora, corre pro abraço Paz no ar, comemora, corre pro abraço Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz, paz no futebol Paz no Futebol Clube Na que bancada e no gramado Paz bate um bolão É na moral, não tem mané nem vacilão Na que bancada e no gramado Paz bate um bolão É na moral, não tem mané nem vacilão Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz, paz no futebol Paz entra em campo pra ganhar do seu rival Paz entra em campo pra ganhar do seu rival Paz entra em campo pra ganhar do seu rival Violência zero, paz dez, placa final Violência zero, paz dez, placa final Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz no Futebol Clube Paz, paz no futebol Paz, paz no futebol Paz